É... Primeiro dia da quarentena, assistindo desenho animado. Olha, cinco dias da quarentena, assistindo desenho animado. Olha, é... Não sei quantos dias já tô aqui... Quarentena, né? Quarentena? É... Assistindo... O quê? Assistindo desenho animado. Ó, pessoal, perdi as contas já. É... É... Eu já tô... É... Não sei quantos dias assistindo... É... Desenho animado. Olá, pessoal. Olá. Vários dias, vários dias, vários dias assistindo desenho animado. Ai, não aguento mais. Me tira daqui. Ai, me tira da fenda do biquíni. Ai, ó. Estou ouvindo algo. Ei, homem esponja. Homem esponja. Vem assistir. Vem assistir o seu desenho. Vou lá, pessoal. Vem assistir. 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 Vem